Olá, internet brasileira! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem, algumas semanas atrás eu postei um vídeo contando algumas histórias, dessas nas quais vocês mesmos tinham me enviado. E nessas histórias eu pedi pra vocês me contarem qual foi a situação mais bizarra que vocês passaram no The Sims de vocês, independente de qual seja a versão e qual seja a história. Então eu acabei recebendo uma grande quantidade de histórias que eu nem imaginava. Então eu contei essas histórias em um vídeo passado que eu vou deixar aí no card. E bem, depois desse vídeo eu prometi que se batêssemos 3 mil likes naquele vídeo eu faria uma outra parte falando sobre mais algumas histórias. Até porque naquele vídeo não tinha como eu contar todas, porque senão o vídeo ia ter umas 2 horas de duração. Então né, ia acabar ficando meio chato e meio extenso o vídeo. Então como bateu os 3 mil likes, essa é a parte 2. Então já deixa seu like nesse vídeo, porque se novamente ele bater 3 mil likes, eu posso fazer uma outra parte e essas histórias podem acabar virando um quadro no canal. Então se você ainda não enviou sua história, clica na aba comunidade do canal e vai ter uma postagem lá pra você fazer apenas isso, postar a sua história. Vai ter grande chance de você aparecer aqui no canal e a gente comentar sobre ela. Então antes de iniciar por completo, só queria dizer pra vocês que agora o canal tem um grupo no Discord. Então se você quer conversar com uma galera que tem o mesmo assunto que vocês e também dividir experiências, pode até mesmo mandar sua história por lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar e aceitar o convite e automaticamente você tá dentro do grupo. Mas enfim, sem mais enrolação, confira as histórias mais bizarras do The Sims. Como você deve ter percebido, uma das coisas que eu mais invisto tempo e também prezo aqui no meu canal é pela qualidade das edições. E no mundo atual, sinceramente não tem como você crescer um canal ou apresentar um vídeo sem ter uma boa edição. Então se você curte esse assunto ou quer ter um canal no YouTube e não faz ideia de como começar sua produção, eu te dou uma dica. Entra no site aí embaixo na descrição e entra pro time dos mestres da edição. O treinamento mais completo que vai te ensinar desde o básico até o mais avançado. A editar vídeos com formato profissional e dinâmico, usando tanto o computador quanto o seu celular. Além de uma estrutura completa pra você aprender a fazer artes criativas pro seu site, blog, miniaturas pro YouTube, stories e feeds do Instagram. Então não perca tempo, clica no link aí embaixo e corre lá. E a nossa primeira história é contada pela Isa. Então vamos ler aqui o comentário dela. O The Sims 3 sempre teve uns bugs cabulosos e eu vou contar umas experiências minhas. Tem uma casa azul perto da prefeitura da cidade, do jogo base, que eu sempre tive o costume de colocar as famílias que eu fazia lá, na maioria sem bebês, com filhos, adolescentes ou crianças já. Uma vez meus Sims tiveram um bebê. O bebê ficava brincando atrás do sofá da sala e ele esticou e ficou com um corpo esquelético e grande. Foi muito esquisito. E ela não satisfeita com essa história bizarra, ela ainda nos conta outra história. Outra coisa foi uma vez que eu mandei uma sim minha pra um daqueles festivais de estações. Coloquei ela pra entrar numa cabine de fotos e esperei ela sair. A ação já tinha acabado e ela ainda tava lá dentro. Achei estranho e tentei fazer ela sair de todas as formas. Iniciei o jogo, deletei o objeto e nada. Ela ficou presa na cabine de fotos pra sempre. Então eu nunca vi esse bug da cabine. Mas o bug do bebê, né, é bem comum ter acontecido, principalmente no The Sims 3, que era muito famoso esses bugs do bebê, que geralmente eles ficavam contorcidos e tudo mais. Então nada de novidade, mas era sempre engraçado a gente lembrar dessas histórias desses bebês, né. Que foi um negócio que ficou muito marcante no The Sims 3. E a nossa segunda história é contada pelo Isaac. Então vamos lá. Eu já comentei isso em um vídeo, mas eu vou contar de novo. E antes de continuar, eu queria dizer pra você que realmente, às vezes, por conta de estar tendo muitos comentários, tem algumas que eu acabo passando em branco. Então eu peço desculpa se você me mandou uma história e eu acabei não vendo. Não foi a intenção. Mas prosseguindo. Aconteceu algo estranho comigo, também, enquanto eu jogava The Sims 2 pro PS2. Sabe aquela tela de carregamento onde tem um plumbob girando e uma musiquinha tocando? Então, às vezes acontecia da musiquinha parar e do nada ter um áudio de uma risada de aparentemente ser uma sim feminina. Depois, quando esse áudio terminava, a musiquinha voltava. Não sei se isso é algum bug do jogo ou algo assim. Lembra muito uma creepypasta, né? Aqueles jogos amaldiçoados que as pessoas compram. Inclusive, eu vou contar uma história daqui a pouco que vai lembrar muito mais ainda dessas creepypastas que eram de jogos esquecidos, né? E essa nossa história é contada pelo Joaquim. Então vamos ver o que ele tem pra nos contar. Uma vez eu tava jogando The Sims 2, um dos jogos que eu mais amo na vida. Eu tava com minha família de dois homens gays. Não tinha adotado criança ainda. Queria atingir o máximo na carreira política com meus Sims Taxis. Que eu acho que é o nome do Sim dela, né? O que eu havia criado inicialmente. Também tava querendo desenvolver o meu outro Sim, o Ciro. Então eu coloquei ele pra ficar olhando no telescópio pra aumentar a habilidade de lógica. Era de noite. Meu Sim Taxis. Havia ido dormir e eu deixei o Ciro no telescópio pra ele pegar nível. Quando de repente começou uma cutscene e eu fiquei desesperado. O Ciro foi abduzido. Depois de alguns dias ele voltou. E eu torci pra ele não engravidar. Torci muito. Porém não deu muito certo e ele tava grávida. E quando eu fui ver a relação dele com meus Sim Taxis, tinha caído praticamente tudo. Foi uma dificuldade fazer os dois voltarem. Eu amo eles. Enfim. Depois de um dia chegou o dia do parto. E eu tinha reatado o casal. Tava muito feliz. Foi então que veio o tão esperado bebê. O menino que eu chamei de Ant. Quando eu fui ver o parentesco, Ant não era considerado filho do Taxis. Enfim. Fiquei com raiva e acho que o Taxis também. Porque logo depois ele veio com o desejo de ligar pra adoção. E aí chegou Armando. Simplesmente nunca se deu com Ant. Até na faculdade. E na verdade esse acontecimento é bem comum. Visto que quando você usa um telescópio no The Sims, você tá... A propensão de chamar aliens pra ser abduzido é muito grande. E geralmente quando você é abduzido, você volta grávida. Independente do gênero do sim. É um negócio meio bizarro, né? Não tem nem muita explicação. Mas acontece. Eu tinha comprado o disco do The Sims 2 História de Vida pra PC. E uma barriquinha de camelô. E eu já tinha algum conhecimento do jogo. E sabia que tinha algo de errado. Sempre que acontecia algum evento em jogo. Que a tela se deslocava quando sua vontade. Ou quando um sim morria. Tocava um som todo corrompido de piano. E extremamente estourado. Meu coração na primeira vez foi na boca. E depois eu me acostumei. Achei que fosse normal aquela versão específica do game. Até que hoje em dia eu fui pesquisar e não achei nada relacionado. É sempre um som normal. Eu acho que o jogo veio com algum arquivo corrompido por ser pirata. Mesmo assim parece muito o Creepypasta do The Sims modificado. E essa foi uma das histórias que me lembrou muito o Creepypasta. É como se o cara tivesse comprado um jogo amaldiçoado do camelô. E simplesmente por causa dessa maldição as músicas estão totalmente corrompidas. Bem bizarro. E a nossa quarta história foi contada pelo Hua. E ele nos conta algo que sinceramente nunca tinha visto em nenhum outro jogo. Então vamos conferir aqui. Eu havia criado um sim no The Sims 3. Eu montei uma casa simples com o objetivo de ir progredindo. E como todo jogador eu fiz ele se casar com outro sim do game. E a que mais me chamou atenção pra ele foi a empregada. Fiz ele ter traços com ela e eventualmente fiz ela ter filho. Porém na hora do parto ela bugou. E ficou parada no meio da casa. Não se mexia nem nada. Já voltei o save e não adianta. Até hoje ela tá bugada no meio da casa. E por algum motivo desconhecido o meu sim homem ficou triste e agia como se ela tivesse morrido. Que coisa esquisita cara. Sinceramente. Essa história é contada por Ana. Onde ela conta pra gente duas histórias. E a segunda é um desafio. Not So Berry. Que é um desafio que meio que cada geração o seu sim tem que mudar de cor. Seja tanto em roupas e tom de pele. Mas caso você queira saber como funciona completamente. Pesquisa Not So Berry no Google que você vai entender o que eu tô querendo dizer. Mas enfim. Prosseguindo com a história. Eu queria que minha sim tivesse um filho com um vizinho. Só que eu tinha uma mãe. Duas irmãs e quatro pets. E eu tentei matar a mãe pro futuro bebê ficar na minha família. Tentei matar de fome mas estava demorando muito. Dei baiacu pra ela umas seis vezes e ela sobreviveu todas. Tentei afogar ela mas a filha mais velha que eu queria que tivesse o bebê. Salvou eu da bendita morte. Tentei matar de sono. Tentei naquela máquina de diversão de neve sabe. Só que todas as oito vezes eu acho sim. Oito vezes a máquina devolveu. No final deu tudo certo. Eu baixei o mod pra ter mais de oito sims na mesma família. Eles se casaram e tiveram a bendita filha. Mas eu fui ver um outro mod. MC Command Center. Quantos dias faltava pra mãe morrer. Que já se tinha tornado idosa. Talvez seja porque ela é um sim oculto. Ela tinha 34 dias de vida sobrando. Tempo de vida normal. E 35 de dias bônus. Que é uma data muito grande pra um sim né. Então vamos pra segunda história dela. Outra vez eu tava fazendo o desafio Not So Berry. E eu fiz Menta se casar com um mago. Depois de eles terem três filhas. Eu descobri que pai delas estava namorando a Gracinha. Outra maga e bruxa. E a Gracinha tava grávida dele. Ok. Aí eu separei o mago da Menta. E eu juntei ele com a Gracinha. Depois de um tempo a Menta se casou com um colega de trabalho. Que já era casada. Mas eu separei eles com o Mod. Aí eu fui ver a genealogia da ex-mulher dele. Ela tinha quatro filhos. E um dele era do Alien. Ele não era um Alien. Mas ele era tão feio que parecia. Voltando pra Menta. Eu também usei Mod pra colocar a Dri Cachô. E a Claudia e a Mena e a Scal como irmãs da Menta. E a Claudia ela tinha um filho com um sim aleatório. E depois se casou com um Alien. A Menta teve um filho com um novo marido. Que tinha quatro filhos com uma mulher lá. E essa mulher tinha um caso com um Alien. E o Alien era casado e tinha um filho com a Claudia Menescal. E irmã de Menta. Conclusão. Caso de família. Essa história ela é bem pequena. Mas eu achei bem curiosa. Justamente por ser um assunto que eu relatei em um dos meus vídeos. E a história é contada pela Luisa. E ela nos conta a seguinte história. Hoje eu tava jogando The Sims 2. Depois de ver seu primeiro vídeo do iceberg do The Sims. Criei uma sim comum e tava jogando com ela. Decidi por ela pra conversar com o cara que queria que eles começassem a sair. E ela fazia umas caretas estranhas e olhava pra minha tela. Foi muito rápido. Não durava nem três segundos direito. Como se ela não quisesse ter aquela interação com ele. Então né pessoal. Se você não assistiu o iceberg do The Sims eu falo sobre isso. Que é meio que como se o nosso sim soubesse que a gente controla eles. E quando a gente toma alguma decisão que é contra a vontade deles. Eles acabam olhando pra gente. É bem bizarra a situação mas acontece mesmo. Porém é raro. Esse assunto eu também abordei no iceberg. E acontece mesmo. Isso se comprava com a história da Erika que nos conta que. Eu me lembro que no The Sims 3 eu tive dois filhos. A menina era mais velha e o menino era mais novo. Quando eu fazia eles interagirem adolescentes. Vi que tinha a opção romântico. E eu usei essa opção na zoeira. Quando eles interagiam. Pra ver o que acontecia por eles serem irmãos. Acabou que eles viraram namorados. E eu tive uma bebê que do nada ela ficava com um corpo esguio que se dava um cagaço. Mas voltava ao normal em alguns segundos. Ou seja né. Em sexto lugar. E ao mesmo tempo o bug do bebê que acontecia no The Sims 3. E bom pessoal. Então eu selecionei as histórias mais legais e bizarras que eu encontrei pesquisando nos comentários. Então se você quiser que seu comentário apareça no próximo vídeo. Não se esqueça de ir na aba comunidade e deixar seu relato lá. Mas enfim. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. E até a próxima. E até a próxima.